Eu achei que você poderia ser interessado a conhecer o que aconteceu, o que está acontecendo na Itália. O título, o tema da minha intervenção é Manicômios Judiciários, uma saída. Eu vou ler a minha intervenção, eu sei que é chato ler, mas o meu português é um pouco criativo, misturado com o italiano, o espanhol e assim. O meu português é o português da globalização. Você está ainda atrasado, o meu é o futuro. Você fala aquele português clássico, antigo. Então, eu compreendo as suas dificuldades, desculpo você e vou tentar aproximar a sua língua. Então, não sei o resultado. Então, vamos lá. A partir de 31 março de 2015, foram abolidos na Itália todos os hospitais psiquiátricos judiciários. Foram fechados formalmente e oficialmente os cinco hospitais públicos e o único hospital privado convenhado com uma população total de 1.300 pessoas. O 31 de março tem sido uma dada histórica para a Itália, mas também para os países que querem afirmar o estado de direito para todos os seus cidadãos. É, portanto, possível abolir todos os hospitais psiquiátricos, tanto os gerais, abolidos na Itália em 1978, quanto aquele específico de custódia e tratamento, abolido neste ano. O fim de um manicômio é uma utopia possível. A avaliação da forma como chegamos a este resultado e o estado atual da transformação, no entanto, não nos permite estar plenamente satisfeitos. Há nessa mudança pontos obscuros e alguns riscos. Vou falar sobre isso depois de ilustrar o percurso histórico que levou ao resultado conquistado na Itália. Então, o tema do primeiro capítulo é desinstitucionalização dos hospitais psiquiátricos judiciários na Itália. A reforma da psiquiatria italiana tornou inevitável a superação do manicômio judiciário, tendo mutado totalmente a maneira de entender o transtorno mental. Às vezes eu falo doença mental, desculpa, eu sei que tem esta diversidade também na linguagem. Entre a Itália, a gente utiliza a palavra paciente. Eu estou muito mais convencido que o seu respeito das palavras seja muito importante. Mas, então, às vezes eu falo de doença mental. Então, tendo mudado totalmente a maneira de entender o transtorno mental, mudando o paradigma, era necessário fazer uma nova leitura do conceito de imputabilidade, da incapacidade de entender e de querer. E do conceito de periculosidade social para o transtorno mental. Pouco depois da promulgação da lei 180, em 1978, deu-se início a ações visando que fosse automaticamente sancionado o fechamento do manicômio judiciário. Mas a proposta não teve êxito, seja por uma espécie de arrependimento dos legisladores em relação à reforma psiquiátrica, cujo radicalismo talvez não fora adequadamente ponderado, seja por dependerem os manicômios judiciários do Ministério da Justiça, que não estava envolvido na reforma da saúde mental. Contudo, em situações particulares, entre elas a experiência do Departamento de Saúde Mental de Trieste, onde eu trabalhei, então, que eu conheço, foram instauradas práticas de atendimento alternativo aos manicômios judiciários. Baseavam-se na recusa, por parte dos peritos psiquiátricos, de considerar não imputável o paciente incriminado, atribuindo-lhe, nos casos mais graves, a pena parcial, incapacidade de entender e querer, e oferecendo-lhe depois abrigo nos serviços territoriais da saúde mental. Essa prática revolou-se instrumentalmente, entre aspas, útil para evitar que o paciente fosse encaminhado para o manicômio judiciário, mas, sobretudo, resultou ser a resposta mais correta para a necessidade dos pacientes, das pessoas. A prática era consequência da intervenção instaurada pelo Departamento de Saúde Mental, no interior dos cárceres. Ela demonstrava a capacidade do serviço psiquiátrico em assumir o tratamento do loco criminoso, então, das pessoas com transtorno mental, que têm relação com a lei, aplicando o que lhe podemos chamar de paradigma de cuidado da pessoa na totalidade da sua experiência de vida. Pelo seu valor comunitário, este paradigma valoriza a consciência dos direitos e da pena também, assim como a responsabilidade subjetiva em relação ao crime. O tratamento coloca, entre parênteses, a necessidade de custódia e, no limite, a supera totalmente. Ele demonstra, na prática, a falta de fundamentação das associações entre loucura e periculosidade social. Ao mesmo tempo, o resultado positivo da lei e da reforma psiquiátrica resolviam alguns temores da opinião pública. Após a lei, difundira-se, de fato, o medo de que o fechamento do hospital psiquiátrico instauraria uma situação de perigo social, com o aumento de suicídio e de atos de violência por parte dos pacientes psiquiátricos e o aumento proporcional das intervenções nos manicômios judiciários. A realidade demonstrou exatamente o contrário. E o número das internações em manicômio judiciário abaixou, graças a uma diminuição de encaminhamento por parte do juiz e graças ao envio para o serviço territorial de saúde mental. E se, então, a quota de internações se mantive a um certo nível, isso se devia apenas ao encaminhamento de detentos acometidos por alguma doença mental. durante o período da prisão, detentos que foram acometidos por doença mental na prisão. Ficou evidente a crise de outra instituição, o cárcere, com o número de detentos superiores à sua capacidade, mas, sobretudo, com a incapacidade de instaurar práticas alternativas à detenção. Como reconhecimento dos resultados positivos da desinstitucionalização, alguns setores da magistratura superaram progressivamente suas resistências, introduzindo mudanças substanciais na normativa jurídica e penal. Em 1982, decisão número 139, o Supremo Tribunal da Itália decidiu que a periculosidade social não poderia ser definida de uma vez por todas, como uma atribuição natural da pessoa. Ao contrário, deveria ser colocada em relação aos contextos, a presença de oportunidade de tratamento e emancipação, que são relativas à disponibilidade de recursos e serviços. E, consequentemente, as medidas de segurança também deveriam ser revistas e atualizadas de vez em quando. Já em 2003, lei número 253, o Supremo Tribunal quebrou o automatismo entre medida de segurança e encaminhamento ao manicômio judiciário, consentindo a aplicação da medida de segurança em lugares alternativos. Por exemplo, na residência gerenciada pelo serviço psiquiátrico público, e seguindo uma praxe a ser definida caso a caso. Um ano depois, o mesmo tribunal declarou inconstitucional a não aplicação de medidas alternativas para o paciente no hospital psiquiátrico judiciário, uma vez que seria a ausência de medidas alternativas que causaria uma desigualidade pesada de tratamento em comparação com o cuidado que prevê a reforma sanitária. Além disso, o juiz da execução da pena passou a ter a possibilidade de reformular as medidas de segurança anteriores que haviam sido estabelezidas pelo tribunal. Em substância, as medidas de segurança não deveriam ser aplicadas automaticamente, mas necessitariam ser objeto de uma reavaliação contínua. As atualizações recentes no Código de Processo Penal decidiram que a perícia da pessoa suspeita de um crime portador de transtorno mental ou laudo deveria ser realizada ou em liberdade condicional ou na prisão, mas não no manicômio judiciário, para o sujeito poder desfrutar do direito de defesa como qualquer cidadão. Infelizmente, o Parlamento italiano não tem ainda sido capaz de reformular o Código Penal de 1930, Código Rocco, Código Fascista, que introduziu o conceito de medida de segurança. Mas é preciso resaltar que todos os projetos de lei que não chegaram à lei, infelizmente, para a reforma do Código, até agora apresentados, todos eles contêm a abolição do conceito de periculosidade social por causa de transtorno mental. Então, isto parece, no sentido dos expertos, uma coisa clara. Não pode-se falar de periculosidade social em relação ao transtorno mental. Agora vou para o segundo capítulo. O segundo capítulo chama-se Ultrapassar o Hospital Psiquiátrico e Judiciário. Assim, mesmo sem uma redefinição orgânica da estrutura normativa, foi implementado, naquele ano, na primeira década de 2000, um processo de reforma, entre aspas, que tocou os canais de ingresso e o mecanismo de saída do manicômio judiciário. Na realidade, uma consistente ajuda para a solução deste impasse já tinha sido dada pelo decreto da lei de 1999, que transferia as funções sanitárias do Instituto Penitenciário para o Sistema Sanitário Nacional. Este decreto colocava as premissas necessárias para que finalmente fosse enfrentado com dignidade o grave problema da saúde nos cárceres. Implantavam-se também as condições para resolver o equívoco subjacente à função do manicômio judiciário, que, ambiguamente, se baseia numa não-imputabilidade por causa de doença, do transtorno, mas que, de fato, é estruturado apenas sobre a exigência de custódia e não sobre a exigência terapêutica. A passagem da medicina penitenciária para o sistema sanitário, o SUS, foi, contudo, muito difícil e, somente, com a lei financeira do 2008, este processo pode ser encaminhado. Esta lei abriu espaços operacionais importantes para o tratamento dos reus com distúrbios mentais, pois considerava o valor terapêutico da territorialidade. Imbuída na territorialidade, está, de fato, a ideia da continuidade terapêutica e da ativação dos recursos sociais da comunidade. O conceito de territorialidade tornou significativa a hipótese de um envolvimento direto das regiões, as regiões seriam o seu Estado, na solução dos manicômios judiciários. Cada região italiana deveria assumir a tarefa de tirar seus respectivos cidadãos do manicômio judiciário e, quanto mais possível, alocá-los perto da sua residência de origem, atribuindo a responsabilidade dos seus cuidados aos serviços psiquiátricos territoriais. Afinal, enquanto durante anos viveu-se em uma condição de incerteza e de frustração porque as numerosas tentativas de superar os manicômios judiciários eram consideradas muito ambiciosas para os legisladores e, portanto, eram recusadas pouco a pouco criarem-se as premissas para uma progressiva e efetiva superação dessas instituições. Diante da impossibilidade de obter em linha direta a abolição da não-imputabilidade, determinou-se uma sinergia de intervenções que envolveu operadores da saúde mental, da justiça, políticos, cidadãos. Tinha-se desenvolvido um projeto que passou, que, passo a passo, tornasse inútil o manicômio judiciário, seja criando condições alternativas à internação ou criando condições para o seu esvaziamento. Esta prática, de fato, dera um golpe forte à existência do manicômio judiciário, forte, mas não definitivo. antes de tudo, porque a possibilidade de aplicar medidas alternativas e reduzir o tempo de internação em manicômio judiciário permaneceu, permaneceram, as possibilidades, discricionárias por parte dos magistrados. E logo, porque existiam sempre dificuldades quando se tratava de aplicar recursos e procedimentos entre os ministérios diferentes. Uma visita oficial no manicômio judiciário, realizada por uma delegação italiana de políticos, representantes de associações do Fórum de Saúde Mental da Psiquiatria Democrática, concluiu com esta afirmação. O hospedal psiquiátrico judiciário deve ser fechado imediatamente. Ele representa uma tragédia silenciosa. Os internados, como esta pesquisa está demonstrando, estavam em condições de degradação física e psicológica, fechados em si mesmo, completamente ausentes, ocupados em gestos repetitivos. As células estavam totalmente despojadas, desprovistas de qualquer mobília, e havia ainda as células fortes para isolamento. Em muitas células faltava papel higiênico e sabão. Durante o inverno o aquecimento estava muitas vezes suspenso. A lista dos problemas da privação dos direitos era muito extensa. A maioria dos psiquiatras, dos psicólogos, dos enfermeiros tinha um emprego instável. A quantidade de horas do contrato era insuficiente para garantir o tratamento apropriado. O pessoal da polícia penitenciária não tinha nenhuma formação profissional específica. Quando interrogados, os profissionais dos hospitais admitiram que a situação era em colapso e julgaram que mais da metade dos internados poderia ser cuidados nos serviços territoriais de maneira apropriada e reabilitante. com base nesta queixa com resultado também da outra várias queixas do Tribunal da Justiça da Comunidade Europeia foi ativada a comissão de inquérito do Senado Italiano sobre o Serviço Nacional de Saúde. A comissão desenvolveu uma pesquisa em todos hospedais psiquiátricos judiciários e após uma campanha de mídia eficaz que tem inquestionavelmente demonstrado a necessidade do fechamento destas estruturas apresentou uma proposta de abolição dos hospedais psiquiátricos judiciários para 2003. todos os partidos políticos do Parlamento aceitaram esta proposta. Esta proposta foi convertida em lei em 25 de janeiro de 2002 como emenda adicionada ao decreto esvaziar as prisões que indicava provisões para a superação definitiva dos hospedais psiquiátricos judiciários. Em resumo a emenda estipulou que a partir de 31 março de 2013 as medidas de segurança deviam ser realizadas dentro de estruturas de saúde fora dos hospedais psiquiátricos judiciários. As REMS residências para implementação de medidas de segurança cujos requisitos estruturais tecnológicos e organizacionais seriam definidas por um novo decreto. Tais instalações deveriam ter sido de gestão exclusiva da saúde proporcionando só a segurança e vigilância do perímetro exterior. Elas deveriam ser destinadas apenas a indivíduos provenientes da região onde a instalação estaria localizada. o decreto explicitou que as pessoas que deixaram de ser socialmente perigosas deveriam ser imediatamente alocadas de tratada no território pelo departamento de saúde mental. Diferente foi por sua vez a proposta da organização democrática italiana. da nossa ideia preocupados da nossa proposta com o início de um processo de neo institucionalização relacionado com a construção de novas estruturas e organizações. Em vez disso a gente pensa acha que seria desejável a realização de projeto personalizado nos quais o dinheiro segue as pessoas o doente o usuário e onde os financiamentos concedidos deveriam ser usados para aumentar os recursos orgânicos do já existente centro de saúde mental acolhedores. Agora vou falar da lei número 81. Depois um período confuso e do adiantamento finalmente chegou a lei número 81 de 31 março de 31 de maio de 2014 intitolada medida urgente para superar os hospedais psiquiátricos judiciários. Esta lei definiu o dia último que deveria ser o 31 março de 2015 para fechar os hospedais psiquiátricos judiciários. A lei prevê que os programas regionais teriam que provar que na dada do vencimento o 31 de março de 2015 os hospedais psiquiátricos judiciários iriam realmente ser fechados. Caso contrário seria levado um interventor para regiões inadempplentes. A obrigação por parte das regiões de formular programas de alta individual dos hospitalizados as REMS esta residência se tornaria uma solução residual e excepcional tendo em vista disposições que favorecem as medidas alternativas à internação com a tomada de responsabilidade por o centro de saúde. o CAPS o juiz mesmo aquele juiz de atualização penal deve sempre adotar alternativa para uma inserção no território mesmo para as medidas provisórias e de alta. O juiz pode aplicar uma medida de segurança contra as pessoas com transtorno mental apenas quando outra medida diferente não for capaz de garantir o cuidado adequado. As condições econômicas sociais das pessoas hospitalizadas e ausência de um projeto terapêutico individual não podem motivar a periculosidade social e em seguida a internação e já não justificam qualquer prorrogação. a durada máxima de medida de segurança não pode ser maior do que a pena para o crime máximo padrão portanto há um limite para a extensão de uma suspensão da chamada pena de prisão perpétua branca. Alguns tribunais entre eles aquele de Messina na Sicília tentaram boicotar esta lei considerando-a ilegítima mas as decisões do Supremo Tribunal rejetou os recursos confirmando a legitimidade da lei por exoes que suportam o espírito inovador. A lei 81 de 2014 não apenas não apenas pretende fechar hospedais psiquiátricos judiciários de fato favorece também medida alternativa a simples detenção nesta residência onde há aplicação das medidas de segurança. Então não é só a construção desta estrutura mas a lei prevê que a permanência seja transitória também a ideia mesma desta residência deveria ser transitória. Mas o dado do relatório trimestral sobre a implementação dos programas regionais para superar os hospedais psiquiátricos judiciários dos ministérios da saúde e da justiça forneceram um quadro em muitos aspectos alarmantes do real compromisso das diversas regiões italianas em assumir os cuidados dos velhos internados infelizmente submetidos a medida de segurança por exigência de transtorno mental. Mais de 300 pessoas ainda estão internadas em cinco remanescentes manicômios judiciários e outros 240 só internados em um só manicômio judiciário convenhado. que só mudou a placa o nome tornando-se remanes. Apesar das declarações do secretário do ministério da saúde de Filippo que no parlamento anunciou a nomeação de um interventor para regiões faltosas não se seguiram ainda ações efetivas. A intervenção referia-se a regiões que não receberam de volta aos seus cidadãos internados no manicômio judiciário. Então, o que está acontecendo é que a lei está a ser realizada e implementada em alguns lugares e em outros não está a ser realizada. O interventor pode dar um impulso e apoio a regiões e a saúde a ASL seria o serviço local de saúde que através de planos individuais de assistência e reabilitação e fortalecendo o serviço comunitário de saúde mental eles devem institucionalmente construir alternativas ao internamento das pessoas no manicômio judiciário em NAREMS. Então, quem é responsável para oferecer uma resposta a este problema do loco infradore é a saúde local. A partir da leitura dos relatórios parece claro que o processo de fechamento ainda não está adequadamente regulado. Os projetos de abrigo sejam eles provisórios ou definitivos são muitas vezes aleatórios incertos no seu tempo de realização. A utilização dos fundos destina-se a pagar taxa de admissão a instalações frequentemente privadas fora da região. Há uma lacuna entre altas assumidas em inquéritos anteriores e as ações empreendidas. Só agora verifica-se que a chamada alta clínica não corresponde muitas vezes ao real, sendo esta sujeita à revogação da medida de segurança pelo juiz da ação penal, ao contrário do que diz a nova lei. Verifica-se que o número das vagas nestas residências provisórias são mais baixos do que o número do internado nos hospedais psiquiátricos judiciários, àqueles 300 pessoas que falei, e que, consequentemente, não haverá lugar disponível para todas as alocações. Acima de tudo, é de se notar que, entre 2012 e 2015, no período de adiamento da lei, apesar da diminuição do número de detentos nos hospedais psiquiátricos judiciários, aumentaram, paradoxalmente, os envios por juiz. E, talvez, este envio, hoje mesmo, ainda são totalmente, não são totalmente suspensos. É claro, são totalmente ilegais. Este achado sugere que, próximo, a nota psiquiatria defensiva de alguns operadores de saúde que relutam em assumir a responsabilidade pelos cidadãos infradores da lei, vai se destacando também um sistema judiciário defensivo, relutante em aplicar os aspectos inovadores da lei e que utiliza largamente um dispositivo equivalente do velho envio do manicômio judiciário. A escassez de vagas na residência provisórias arisca incorrer novamente na implementação de novas medidas de controle para aquela estrutura que não se alteraram com a aplicação da lei. com o risco de perpetuar uma internação longe do local de origem das pessoas internadas em grandes instituições com as quais o serviço de saúde competente terá dificuldade de manter contado e verificar o andamento desse plano de tratamento. É óbvio que o importante setor do poder judiciário, da psiquiatria e da administração pública estão boicotando a nova lei. Declararam guerra contra ela. Por outro lado, imaginemos quantos interesses e quantas categorias são afetadas e envolvidas diretamente com a existência do manicômio judiciário. Psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, guarda-prisionais, administração penitenciária, peritos psiquiátricos, peritos psicólogos, criminologistas, advogados. Mas há muitas outras pessoas que têm benefícios indiretamente a partir desta realidade, embora hipocriticamente critiquem em palavras. Eles são o sistema médico, da educação, da justiça, ou em geral toda a sociedade com as suas normas diariamente este sistema produzem resíduos sociais e necessitam excluir a partir de uma realidade todo o que é crônico e improdutivo. Há uma forte necessidade de asilo em uma sociedade baseada na competitividade e no consumismo. com foco em projeto de leitos de internação ao invés de pensar em projeto de vida, tem-se orientado em última análise por uma dimensão de custódia, privilegiando uma vez mais o paradigma de controlar e punir no planejamento da residência. Os técnicos mais uma vez falharam porque não conseguiram livrar-se do neomanicomialismo que o medo de louco traz em si. Os internados nos hospedais psiquiátricos e judiciários são um produto das medidas de segurança. Não estão ali em função das suas condições clínicas, também avaliadas no momento em que o crime foi cometido. Por parte das instituições foi cometido o erro de se concentrar no lugar e não na pessoa, objetivando, reificando, ao invés de subjetivar a necessidade de cada pessoa. Em qualquer caso, como todos sabemos, o leito não será suficiente nem na residência provisória nem nas definitivas. Pelo menos se deveria abandonar os planos para construir residências definitivas. No final do próximo ano, encontraremos um número de leitos que a soma dos provisórios com os definitivos. E os leitos na psiquiatria sempre tendem a ser utilizados. A resposta determina a demanda. em vez disso, a correta aplicação da lei deveria levar para uma redução das necessidades de leitos. As vagas residenciais psiquiátricas na Itália são estimadas... Então, não entendeu nada daquilo que eu falei até agora? Como é isso? Pode começar. as vagas residenciais psiquiátricas na Itália são estimadas mais de 20 mil e, portanto, não parece necessário criar novas vagas para pessoas que, uma vez fora do manicômio, tendo cessado a sua medida de segurança, não são diferentes, no que se refere à necessidade de cuidados de outros... no que se refere à necessidade de cuidados de outros usuários atendidos no centro de saúde mental. Mesma necessidade para todos. Claro, claro, que se poderia argumentar que a atual confusão e incerteza dependem substancialmente da sua incompletude, da incompletude da lei. Falta o aspecto mais importante, a modificação da norma, a abolição das medidas de segurança. Não há dúvida de que isso é assim. por outro lado, tem que se acertar o que é. E, no entanto, como mostrei anteriormente, embora não tivéssemos sido, não tivessem sido suprimidas a regra do Código Penal, foram introduzidas pelo Supremo Tribunal Constitucional outras normas. Eles permitem, como já falei, ainda que, não, agora, obrigam o juiz a realizar a resposta de cuidado alternativo às instituições segregantes e descrudentes. Então, continuam a existir as medidas de segurança, mas tem toda a possibilidade para não chegar à medida de segurança. o que pode ser realisticamente esperar no futuro próximo? Sem dúvida, em algum contexto italiano, o caminho para uma libertação sustancial da segregação irá ser difícil e complexo. se continuar prevalecer esta ótica burocrática administrativa na qual as instituições não estão se comunicando uma com outras, vemos estruturas inadeguadas, isolamento de operadores, falta de projeto da vida. Em suma, não haverá acompanhamento para a inclusão social, mas a simples transferência para outro local sem um verdadeiro cuidado. A lei, pelo contrário, terá um bom resultado naqueles contextos onde tem-se realmente aplicada a reforma psiquiátrica. Ou seja, onde se praticam os princípios da responsabilidade da medida alternativa semelhante à experiência do Paipe Jota de Minas ou de Paile em Goiás, aquele que eu conheço, mas acho que também como é outra experiência aqui no Brasil, progressista. De fato, se tornamos como exemplo um lugar como Trieste, lá o manicômio judiciário não existe já faz um longo período de tempo. Nenhuma pessoa de Trieste foi nunca hospitalizada em um hospedagem psiquiátrico judiciário há mais de 30 anos. Nem nunca houve qualquer envio. Já todos os manicômios já haviam sido superados. Além disso, eu devo acentuar que naquele contexto, Trieste no caso, não houve necessidade de realização de convênios com clínicas privadas. Entendeu-se que era obrigação da saúde pública a responsabilização direta de um serviço assim tão importante e delicado como a recuperação do louco criminoso. Então, é uma tarefa do serviço público. Não pode ser assim convenhada com clínicas privadas. Esta é a nossa ideia. Ok. Agora vamos mais ou menos concluir. Você está cansado? Eu estou cansado. Falando das propostas e depois as conclusões. Recentemente, na Itália, os ministros da Saúde e da Justiça em conjunto para superar o impasse atual propuseram adotar numa base territorial um modelo de administração co-participada constituindo em cada região um centro interinstitucional de operações composto por representantes das várias autoridades e com a participação do poder dos juízes de execução da pena. A função deste centro deveria ser de coordenar e monitorizar a execução das atividades relacionadas com o início de novas unidades de saúde. Muito interessante e radical é também a iniciativa realizada por outro direito, um centro de documentação da prisão, desvio e marginalidade vinculado ao departamento de teoria e história do direito da Universidade de Florença. O centro promove acusação contra a presença do antigo hospedagem psiquiátrico judiciário das pessoas ainda não colocadas na residência. Os reclusos são ajudados a subscrever uma reclamação dirigida ao juiz que põem em jogo a Constituição. A Constituição fala que não é permitida a forma de restrição da liberdade pessoal exceto na forma do caso previsto da lei. Na verdade, a continuação da internação dos antigos hospedagem psiquiátrico e judiciário representa uma forma de detenção ilegal. É contra a lei. A reclamação é possível e tem uma sua própria legitimidade porque o legislador italiano em consequência de uma sentença do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos introduziu esta nova queixa judicial na ordenação penitenciária. A ordenação penitenciária prevê a possibilidade que os detentos podem fazer uma queixa contra o juiz. É um remédio preventivo destinado a acabar com as condições de violação dos direitos dos detidos. As reclamações que o centro do outro direito do centro de Florença é oferta só dirigida tanto contra o internamento legal quanto contra a legitimidade das medidas disciplinárias que possam ser impostas pelo antigo diretor do hospedagem psiquiátrico-judiciário. A ação até agora parece estar obtendo resultados muito positivos. Mas fora desta proposta é necessário continuar lutando por manter a prorrogativa do Serviço de Saúde Nacional Público no desenvolvimento e implementação dos projetos terapêuticos personalizados recorrendo as suas estruturas locais. Então é o Serviço de Saúde que deve ser responsabilizado. A centralidade da função pública garante de um lado a participação ativa de todos os envolvidos usuários familiares profissionais autoridades voluntárias e por outro lado pode contrastar as formas de um privado profita que pode se envolver na gestão das realidades locais. A gente falou de comunidades terapêuticas então entendemos bem o que pode acontecer. Garantir um orçamento adequado para diferentes necessidades projetos de casa de trabalho que seja ligado por força dos projetos a cada usuário. Emitir pelo governo genérico cada usuário ter um seu projeto personalizado falando da casa trabalho etc. Emitir pelo governo um regulamento de execução que de acordo com as religiões com a coordenação do presidente da conferência estados regionais esta é uma instituição na Itália que coordina todos os estados e que fala diretamente com o governo indica em detalhes formas e tempo e recursos humanos financeiros para se engajar no complexo processo das altas. Construir pequena residência regionalizada para hospedar os demitidos reiterando tanto a individualidade quanto o dinamismo do projeto onde não exista uma possibilidade de retorno à família. Enfim enfrentar a instituição da inimputabilidade para o doente mental e abolir o conseguente tema da periculosidade social para a loucura. As práticas da desinstitucionalização já demonstraram o quanto Basaglia ele falou Basília Basaglia já dizia a periculosidade não reside nas especificidades do diagnóstico reside na falta da resposta à necessidade da pessoa. Mas é o julgamento da incapacidade de entender de querer que é de fato a pedra angular sobre a qual se funda a ciência psiquiátrica e é também o seu pecado original. A psiquiatria poderia no máximo falar de uma incapacidade parcial porque a incapacidade total de entender de querer cientificamente cientificamente não se diz respeito à psiquiatria. Poderia dizer respeito a uma confusão de origem biológica nunca a uma doença psiquiátrica. Não está demonstrado a total incapacidade de entender cientificamente. A história demonstrou como sobre uma premissa cientificamente duvidosa tenha se criado uma espécie de automatismo entre o juízo de doença mental e o juízo da incapacidade de entender de querer. Enquanto permanecer este preconceito não poderemos não libertar realmente da ideia de manicômio mesmo se fechamos os hospedais psiquiátricos e reduzimos ao mínimo os hospedais judiciários. Enquanto for mantida a ideia de não imputabilidade por doença mental se negará ao paciente o direito de ser um sujeito e nascerão todas as instituições que procedem do manicômio derivando do seu princípio. Se negará aos psiquiatras aos psicoterapeutas aos psicólogos a possibilidade de cuidados sendo-lhe reconhecida no máximo a possibilidade de custódia e manipulação. A não imputabilidade demonstrou se garantia real de defesa do direito do louco criminoso é uma pergunta. A prática a realidade demonstrou que não é assim. Não seria preferível pelo doente ser sempre imputável ter direito a um processo estar sempre presente no processo penal ou civil exprimir as próprias razões amparando por uma defesa sem a interpretação do esperto do mundo de si. Ele não está presente são outros que falam para ele e o juiz não pode mudar a sua cabeça se não enfrenta-se cara a cara com a pessoa que vai exprimir as suas necessidades de direito. Isto é democracia. Vou concluir. Estou consciente de que o fim do manicômio judiciário não será um processo curto nem mesmo exclusivamente relacionado com os regulamentos e as normas. Eu sei que ele terá de atravessar e mudar culturas e práticas. Eu sei que não há nem atalhos nem simplificações nem modelos mas apenas um cansativo e constante trabalho que no território vai empenhar e unir uma vez mais todos aqueles que por várias razões colocam no centro do seu fazer pensar os direitos da pessoa que por si não conseguem fazer valer os seus direitos. dar alta a um paciente do hospital psiquiátrico judiciário significa não apenas tentar dar uma resposta à patologia individual ou revogar medidas de segurança significa reconstruir uma rede social de sustentação da pessoa. Os sujeitos internados geralmente já eram penalizados pela sociedade antes do crime da internação e hoje ele não tem poder social e econômico para contrastar o perigo mais dramático da vida deles. É evidente que a solução do problema não depende apenas dos médicos juízes psicólogos mas envolve a inteira comunidade. Em substância existe a exigência de suscitar uma adesão profunda ao projeto e nesta perspectiva ainda há muito para fazer. Precisa-se ampliar o leque do sujeito ao ser envolvido precisa-se estar ciente do papel que a sociedade civil pode e deve desenvolver. A presença ativa do voluntariado por exemplo parece-nos decisiva o protagonismo dos voluntários voluntários pessoas que não têm nenhum interesse que é grátis se envolve é a expressão do capital social da ligação que deve ser estabilida entre os profissionais e a sociedade civil à frente à frente da lógica do encerramento que existe nas instituições totais que contrasta qualquer mudança e a criação de numerosas várias trocas a lógica de levar para fora trazer para fora os nitidos eventos manifestações festas e levar para dentro trazer por dentro os cidadãos as crianças os alunos da escola para conhecer a vida nas instituições totais que permitem afetar a substância da instituição de qualquer maneira o objetivo hoje na Itália é dar efeito à lei 81 apesar de ser uma lei imperfeita isto pode ser realizado somente se a saúde e a justiça agirem em sinergia em todos os países como em cada saúde local e em cada tribunal por esta razão temos de continuar a lutar para que a lei seja aplicada reiterando a necessidade de nomear um interventor ou um representante do poder público federal para afetar as jovens faltosas temos de continuar a exercer pressão sobre a opinião pública e as autoridades lembrando que a conquista de hoje além da sua imparcialidade ocorreu como resultado num trabalho de denúncia e luta realizado com tenacidade e determinação por movimentos democráticos por muitos anos não há outra possibilidade se não há este envolvimento democrático para acabar com esta coisa já tenho dito que esta lei não nos deixa satisfeito mas apesar de todas as limitações e críticas que eu expressei esta lei deve ser considerada como um sucesso ela representa um passo em frente é uma conquista que vai além dos limites de uma nação e faz parte da luta de todos os movimentos emancipatórios do mundo a mudança é possível e a contradição foi movida em um novo nível foi conquistada de fato uma nova posição agora frente da mobilização na Itália se move de salão do parlamento de instituição acadêmica para as regiões para as instituições do território onde viverão os novos cidadãos realocados e se esta nova instituição será aberta então pode-se realizar de forma mais eficaz o controle democrático da comunidade mas duas considerações antes da comida antes de concluir a primeira se refere às práticas de transformação é evidente que são as boas práticas como a de Trieste na Itália ou como as de P.P.J. ou de P.I. em Goiás que preparam o terreno para as futuras mudanças legislativas a segunda reflexão refere-se à estratégia para uma mudança a partir da reflexão sobre o que aconteceu nem sempre uma mudança realiza-se na forma ou no momento certo e como a desejamos os tempos da burocracia do regulamento os tempos do poder da política são diferentes e frequentemente contra o tempo e a necessidade da pessoa para trazer para fora de um lugar horrível como o manicômio judiciário as pessoas nas presas sem julgamento sem tratamento ou atenção temos que não nos defrontar com o tempo deles e não com o tempo do poder a hora de agir é agora e devemos agir mesmo que o ato seja imperfeito para uma mulher ou um homem que sofre dramaticamente uma injustiça um hoje imperfeito será sempre melhor do que um perfeito amanhã temos que manter na mão o coringa da mudança e não transferir para o adversário a próxima etapa será melhor às vezes parece que as nossas queixas com base na violência dos dados nem sempre conseguem o impacto desejado denunciar o número de presos e o despenho desnecessário recurso por exemplo pode evocar unicamente uma indignação epidérmica e aleatória parece que uma quantidade numérica alta de uma injustiça de um acidente coletivo por exemplo mortos de uma guerra ou imigrantes afogados no mar provoca uma reação psicológica de levantamento do problema para a ocorrência de um recalque uma negação que cresce na proporção do número há um número alto é como se prevalece um sentimento de impotência dinância da dimensão dos fatos pois são inúmeras as pessoas que precisam de ajuda isso se repete muito lento tempo não há não há nada a fazer é diferente no entanto se a reclamação é transferida para um nível subjetivo no meu trabalho de desinstitucionalização sempre tentei levar para fora o sujeito preso na sua definição de doente chamando-lo pelo seu nome contando sua história dando voce ao seu desejo ao seu sofrimento em vez de remeter para a palavra abstrata como internado ou usuário também eu acho que nós temos que realmente libertar as voces das pessoas que hoje enquanto estamos aqui fazendo um importante seminário ainda estão lá no asilo oprimidas segregadas desumanizadas e o que é mais grave privada da consciência dos seus direitos essas voces devem chegar nos corredores do poder em casas nas ruas a imagem facial deste sujeito devem chegar diante dos nossos olhos de modo que a solidariedade possa tornar-se concretude estimular um processo de identificação intenso e altamente emocional para alcançar a inclusão social temos que causar mudança social revolucionar esta sociedade temos desinstitucionalizar as instituições mas não só da saúde e da justiça mas também a instituição do senso comum da falta do pensamento crítico a instituição da conformidade da alienação social da incapacidade de comunicar valores profundos e um mundo dominado por uma comunicação aparente e efímera temos que quebrar as instituições da desigualidade e da injustiça que aparecem quase como um dado natural paradoxalmente o impacto direto com a subjetividade do último do excluído do mais escondido por etiquetas diagnóstico anonimato sentimento de medo o impacto com a violência que ele sofreu podem causar uma crise uma crise profunda e verdadeira nos nossos valores usuais e nós temos uma grande necessidade de enfrentar esta crise obrigado do mais escondido Obrigada.